Olá, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Beach Effect. O meu nome é João Canelo e desta vez trago-vos Mountain Blade Warband. Mountain Blade Warband, um RPG em mundo aberto, produzido pela TaleWorld Entertainment, lançado pela primeira vez no PC em 2010, depois no Mac e Linux em 2014, e agora sim nas consolas, tanto na Playstation 4 e na Xbox One. É a primeira vez que a série se estreia, se não estou enganado, nas consolas, e vai servir, penso que este jogo vai servir de preparação para Mountain Blade 2, Bannerlord, portanto a sequela oficial que está a aparecer. Warband serviu na altura também como expansão para o Mountain Blade, portanto também exclusivo PC, e traz aqui algumas melhorias e novidades, como por exemplo o multiplayer, que eu espero experimentar ou neste vídeo ou noutro vídeo. Queremos também agradecer imenso à TaleWorld Entertainment por nos ter cedido um código para a crítica. A crítica há de surgir em breve, mas por agora estas são as minhas primeiras impressões, portanto eu ainda não experimentei nada do jogo, e para não ser secante, se calhar vou fazer Start a New Game, e depois vi-se ao contrário e ter feito primeiro o tutorial, mas vamos já para o Start a New Game, e é aqui. Ele está mesmo a insistir comigo para experimentar o tutorial, mas acho que isso é uma seca para vocês, portanto vamos seguir em frente. Eu aviso desde já que os gráficos são muito rudimentares, portanto estamos a falar de um jogo de 2010, ainda por cima open world, portanto preparem-se, é só a única coisa que vos tenho a dizer. Eu joguei pouco no PC, mas joguei, e gostei do que está, da minha experiência, apesar de eu não gostar muito de jogos em open world, acho que tem, acho que tem, um estilo muito interessante, e que eu acho que vou gostar. Ok, então, welcome adventurer to Mount & Blade Warband. Before beginning the game, you must create your character. Remember that in the traditional medieval society depicted in the game, war and politics are usually dominated by male members of the nobility. That does not, however, mean that you should not choose to play as a female character or one who is not of noble growth. Male nobles may have a somewhat easier start, but women and commoners can attain all of the same goals and in fact may have a much more interesting, if more challenging, early game. Portanto, nós podemos ser uma mulher neste jogo. Como eu estava a dizer, é um RPG no mundo aberto durante uma época medieval fictícia, e podemos ser, eu vou ser homem neste caso, apesar de estar muito curioso para jogar com uma mulher, e podemos escolher o nosso passado, completamente o back, o complete background, até o nosso motivo para nos aventurarmos. Portanto, a partir do momento em que chegamos ao jogo, podemos fazer o que quisermos, podemos roubar, podemos ser o melhor guerreiro do mundo, podemos missionar, ser apenas um nobre, e sermos fiéis ao nosso rei, podemos vir a ser o rei do continente, ou então simplesmente chefe de uma facção, ou de um bando de bandidos. Portanto, nós podemos fazer tudo. Ah, e um mercador. Portanto, nós também podemos fazer apenas focar-nos no mercado, e temos isso. Portanto, o que é que eu vou escolher para aqui? You were born years ago in a land, vamos lá tentar despachar isso para ser o mais rápido possível. A thief, a nomad, vai ser um herói veterano, é o que eu gosto. I'm a baca-burro. You learn mainly how to defend yourself on the streets with or without a weapon in hand. Ok, mas sou bruto. Starting to learn about the world almost as soon as you could walk and talk. You spend your early life as a Pages, não é bom. Ah, a craftsman's apprentice, shop assistant, a seat urchin, a stepchild. Vou manter-me mesmo para a porrada. Portanto, como vocês estão a ver, estamos a passar pelos todos os estados da vida da nossa personagem. Estamos a escolher tudo o que nós queremos, e isso vai influenciar depois também os nossos stats para o jogo. As a boy growing out of child, you were sent to live in a... Ok, parece que já estou a começar a aprender mais sobre a competição e também pelos vistos jogos de xadrez. E poesia. Sei que podemos utilizar poesia para ganhar favoritismo das damas. Portanto, vai ser interessante. Nossa, olha. Ok. Troubador, a university student, a good paddler, a smith, a game poacher. Ah, não sei. Mantenho-me como square ou vou mudar? Agora mudo aqui um bocadinho. Tipo, fui para a universidade. Mas depois deve-me afetar o combate. Apesar de eu acharem interessante. Game poacher. Ah, bem, vou ser um centro universitário. Theology, philosophy, and medicine, but you're... But soon everything's changing. Strike out as your own is an adventure. What made you take this decision? What? Personal revenge. The loss of a loved one. Wanderlust being forced out of your own. Lust for money and power. Então, qual é que vai ser a nossa motivação? Vamos ser românticos. Perdemos alguém. Ok. Está feito. Ora, portanto, eu vou colocar o nome que coloco sempre. Em honra do berserk. Portanto, eu vou ser o Guts. E agora podemos escolher os nossos stats. Como podem ver os menus e está completamente otimizado para PC, acho que é uma das coisas que eles deviam ter modificado, deviam ter pensado na morte das consolas. Não me parece que seja o mais difícil, só não é intuitivo. Ok. Tenho 4 pontos. Depois tenho 6 pontos. Olha lá. Ok. Então, o que é que eu quero? Ih, eu tenho ninguém esse carisma. O que é mais strength? O que é vigilidade? Isso é mais um bocadinho de mecanismo. E mais agilidade ou... Não, vou ter que andar abatatado. Tanto que é strength. Ok. Mas, pelos vistos, agora tenho uma personagem mais equilibrada também em termos de, provavelmente, liderança. Ora, leadership. Pois podemos ir ali no canto superior direito. O que é cada um dos que eles fazem. Prisoner Management. Não parece que preciso disso. Trabalho também. Também não vou ficar minimamente nisso. Seeds também ainda não estou lá. Surgery. Ah, que interessante. Ah, interessante, interessante. Portanto, também tenho ensinamentos em medicina. Que bom. Tinha de usar isto. 56 milpons. É imenso, são imensos. Ok, tu posses poder escolher assim. Weapon Master. Sou um Weapon Master. Uau! A shield. Ah, vou-me arriscar nisto. Power Strike. Por enquanto está bom. Agora queria fazer aqui umas coisas diferentes. Tem aqui mais leadership já para ficar preparado. E se calhar o One Treatment para os meus soldados. Ok. Interessante. Eu aqui vou-me focar One Handed. Epa, mas calma lá. Também meti a mais. E Crossbowl. Ok. Acho que é isto. Ok, agora... Ah, pai. Não tenho paciência para estas coisas. Por favor. Eu vou ser mais velho ou vou ser mais... Ui! Ah, ok. Tenho que errar no X. Ser mais velho ou mais novo? Ah, não. Já tenho alguma... Já tenho alguma... Alguma experiência. Ah. Ah, ok. Acho que não. Isto não se mata muito bem. Skin. Vai lá. De sério. Ah, ok. Epa, não sei. Não tenho gosto nenhum para isto. Ficar com este. Acho que era uma bravista. Podem ver os gráficos são... Não são os melhores, não é? Ah, mas para isto está a 60 frames por segundo. É impressão minha ou está mesmo? É, muito bom. Não sou o nórdico, mas... Ah, é isto mesmo. Não sou, mas que se lixo. Vou ser um fradezinho. Ora, portanto, vá lá. Vamos despachar-nos. Portanto, está mal. Não vou gostar deste. Fica assim. Estou com o estilo. Ah, não. Esqueçam. 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 Não vou... Ok, agora posso escolher o reino. Ok, como podem ver, apesar dos gráficos fundamentares, nós temos imensas possibilidades e imensas escolhas para o nosso jogo, para a nossa campanha. Portanto, eu vou... Eu não sei. Portanto, vou para o primeiro. Mal que é uma terra mais verdejante. Boa. Pronto. E a partir deste momento, assim que eu ir no jogo, posso fazer o que quiser, mas tenho quests. Posso seguir para ganhar dinheiro e preparar o meu exército, mas a ideia é logo... Como é que eu taco? Devo dizer... Ok, ok. Está mesmo realmente a... Oi! O que é que eu taco? X. E aqui do pontapés? O que é que eu taco? Ah! Toma! Acho que eu queria mais nada de tudo. Essa deve ter doído. Toma! E à medida que vamos lutando, também vamos ganhar mais habilidades, não é? Ah, ok. Posso escolher de não ter... Wow! O que é o que me dá a primeira missão? O que é o que me dá a primeira missão? O que é o que me dá a primeira missão? O que é o que me dá a primeira missão? Ok. Tem muito estilo. R2. O que faz R2? Ah, interessante. Posso ver... Minha relação com ele. Não deixe-me explicar a minha proposição. Praticamente não há voice acting. Portanto, Vá nem-se para ler. Eu já sei qual é esta missão que eu fiz no PC. Tenho que encontrar o irmão aqui do marcador. Então, esta parte... O que é se colega de 5 men? Ok. Agora tenho que encontrar 5 homens. E como é que eu faço isso? Tenho que ir... Como ele estava a explicar, tenho de ir às vilas e pedir para eles se juntarem a mim. Apesar de ser regimentar... Pronto, eu posso ir logo, a qualquer momento, carregando no circo. Mas nós podemos explorar minimamente os locais. O que também é interessante. Pronto. E este é o mapa-mundo. E isto é o mapa-mundo. Estas são as várias facções que nós pudimos escolher no início. Portanto, eu comecei aqui em Praven. Mas vocês podem começar em Tir. Ou em Kudan. Ou em Tulga. E afins. Portanto, mimificando um bocadinho as tensões de avais. Isto está a altura. Portanto, isto passa-se em 1257. Apesar de ser, pronto, continente fictício. O meu... O meu personagem está muito bocadinho aqui. Uma das coisas que eu não acho tão, tão, tão interessante simplesmente por gosto pessoal é que o Open World neste caso é bastante interessante. mas o mapa em si parece um RTS. Portanto, um jogo de estratégia. Nós apontamos com... Nós temos de ver todas as informações aqui. Portanto, apontamos. Podemos ver as pessoas que estão presentes no reino. Também quem é o rei. E depois é simplesmente carregar e ele vai para lá. Portanto, não é mais do que isto. Como podem ver. Ok. Depois temos aqui o menu em baixo. Também podemos utilizar para fazer um acampamento. Ok. E agora aqui chegamos. Podemos atacar a aldeia que não é o que nós devemos fazer. Podemos ver, por exemplo, se a aldeia ou se a população é indiferente. Portanto, há uma espécie de sistema de fama que vai ditar também se nós conseguimos ter mais voluntários ou não. Ou então também a nossa participação em guerras e pronto, no crescimento para chegarmos a nobres ou a termos o nosso próprio reino ou o nosso próprio castelo. Portanto, tudo depende de nós. Dependemos de ir ao centro da aldeia. Portanto, é o que eu vou fazer agora para vos mostrar. No nosso cavalinho. Ok. Eu, por acaso, gosto bastante que esteja a 60 frames. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo. Eu penso que não. É uma pena. Mas o jogo corre a 60 frames. Pronto. Os grafos. Realmente, eu estar sempre a fazer o mesmo também é horrível. Mas, por agora, vou desmontar. Oh, split screen. Então, porra, estás bom? Se tem heróis, não sei se tem heróis. Eu sei que tem companheiros. Não sei se já... Já deve ter jogado este jogo de certeza. Mas, mas depois podes vir a ter companheiros. Eu, pelo menos essa parte, eu sei. Agora, mais do que isso. Antes, também é um bocadinho a minha primeira experiência. Mas, pronto, podemos também falar com as pessoas. Ele anda um bocadinho devagar. mas salta. Então, não é mal. Aqui podemos ir aqui podemos ir aos menus. Como podem ver, completamente optimizado para a PC. Portanto, até temos a seta do rato. Aqui podemos ver a descrição da nossa Quest. Algumas informações sobre o jogo. Personagens. Informações sobre todas as personagens possíveis. Muito interessante. para que terem algum lore. Muito interessante. As localizações também para recebemos um bocadinho mais. A prosperidade também. Muito interessante. Porque nós depois podemos atacar. Podemos fazer cercos aos castelos e conquistá-los. E as fações. Também. Portanto, é bastante completo. Simplesmente é um jogo de 2010. Que chegou agora às consolas. vou só mostrar aqui mais um bocadinho e depois vou avançar com a Quest. Também para lutar um bocado que eu ainda estou muito enferrujado. Então, podemos chegar aqui e falar com qualquer personagem. No caso, as anciões das aldeias, maior parte das vezes têm também Quests. Como podem ver aqui. I can teach you how to defend yourself. Ok. Agora podemos seguir. Podemos também comprar. cortar. Pronto. Como vamos ter um exército precisamos de ter comida. Então é isto que está aqui. Por enquanto não tem nada. Se tem um peixinho fumado para matar a larica e temos aqui as nossas armas. Eu, por acaso, não tenho muitos pontos no crossbow. Portanto, assim que arranjar um arco é o que eu vou fazer. Vamos retirar isto. Bom. Mexido aqui. E, como eu tinha dito há bocado, nós temos que sair e sim o mapa. Portanto, vamos lá recrutar. Pronto. Cada recruta tem que ter um pagamento e depois temos que tomar. Epá, 7 logo. Fantástico. Fantástico. Pronto. Eu, como também já aceitei ajudá-los, eles também já me estão a ajudar bastante também na recruta. Ok, depois temos que ver aqui. O Veidar asks you to train six peasants to fight against the L'Oakway. To finish this quest. Veidar. Ok, podemos fazer back. agora, não sei se eu tenho de ir, ele aqui não está a exemplificar, se preciso ir para o Training Ground, ou Training Field. Ok, vamos. outro possível problema é que, deixa-me move-se um bocadinho lento, não é? Mas o interessante é que o mundo parece estar realmente vivo, portanto, as coisas vão acontecendo, a prosperidade dos reinos vai aumentando ou caindo consoante vou falar aqui para ver se é assim que eu faço o treino dos aldeões ou se tenho de de ir à luta com eles e eles assim que aprendem. ok, não sei, Por enquanto não vou Não sei se é isto O que eu acho muito interessante é que nós conseguimos sair o mais rapidamente possível E ficarmos focados No jogo Vamos aqui agora Podemos ver ali também a data Os dias que vão passando Eu tenho 20 dias Para Para computar aquela quest Acho que temos um bocadinho mais de informações Podemos depois, por exemplo, se queremos ser uns sacanas Podemos atacar Os marcadores Portanto, já tenho aqui mais Mais recrutas E aqui também, lá está, posso vir ao centro Em qualquer um deles Em qualquer um deles nós podemos visitar Não gosto muito de movimento a cavalo Portanto, vamos já sair aqui E eu penso que cada aldeia Tem um design diferente Umas mais curtas, outras mais longas Ok Aqui o nosso Está indiferente Ok, faz todo sentido Nosso cartões é fechado Se tivéssemos Tivéssemos Um pouco de cavalo Podemos começar a arrasar De novo Epa Pronto Seguém não é melhor não me arriscar Porque depois a maior parte Das Das quest Tem Tem Time Tem um limite temporal E se eu vou estar a falhar, eu posso estar a danificar a minha reputação, menos por enquanto. Oh, Vanessa, bom dia! Estou aqui a fazer um stream barra primeiras impressões. Repentino. Portanto, temos que zelar pelas nossas possíveis parcerias. Mas este é um dos jogos que nos cederam. Portanto, já agradeci à Tailworld. Isto demora um bocadinho. Ih, tem vindo logo aqui, menos. Pronto. Ok, estou a chegar. Agora tenho que ir falar com o mercador, que é para continuar a minha quest. Ok. Walk around the streets. Pronto, quando já são grandes castelos, ou grandes cidades, nós podemos andar pelas ruas. Podemos ir diretamente para o castelo e tentar falar com o rei. Podemos entrar na arena e participar em torneios. Ir fazer ali umas comprazinhas. Passar simplesmente uma noite para recuperar a energia. Mas nós, neste caso, vamos para a taverna. Já por ali tem muito mais. Aqui na taverna, podemos ter quests também e... Malta para contratarmos. Portanto, aqui, por exemplo, isto são dados que já são um bocadinho melhores. Portanto, mercenaries. Mas eu não tenho dinheiro para isto. Portanto, certo? Ok. Ora, isto aqui tem... Peço desculpa. Não é isto que eu quero. Também não é isto que eu quero. Bom, já vejo. O que é que eu... Book merchant. Ah, cá está. Posso ficar... Wow. Não, nem pensar. Fogo. Caríssimo. Mas pronto. Mas isto dá-me mais pontos. Skill. Interessante. Ok. Quando estiver cheio de dinheiro, tudo bem. Ok. Ah, portanto, ok. Se nós quisermos ser... Quisermos lutar pelo rei, temos que apostar a nossa carreira de mercenários e depois recebemos um contrato. E podemos ser um vassal do rei. Ok. E este é o meu objetivo. Que é ser o vassal do rei e depois destornar o rei. Vamos falar com o... Antes disso, vamos lá, mas é ver se conseguimos acabar a primeira missão. Muito bem, eu vou lutar. Os bandidos. Vamos lá. E agora vamos aqui para fora. E agora vamos à procura dos bandidos. Eu posso também aproximar. Listo eu, todo estiloso. Band of Robbers. É já isto, pá. O que você quer? Conte-me onde você mantém a sua... E eu vou deixar você ir. Ha! Os prisioneiros estão livres apenas se pagarem o rei. Você trouxe algum silver? Não, mas eu ganhei o steel! Ok. 11 contra 4. Provavelmente vou ganhar. Ok. Vamos ver agora. Um dos grandes focos deste jogo também é o combate. Portanto, nós podemos dar... Ordens ao nosso exército. Isto daqui, mais para a frente, não vão ser apenas 11 tipos. Vão ter tipo 100 contra 100. O que também é muito interessante. O que nós temos é que os encontrar. Agora, eu já não sei como é que estão as ordens. Ah! Ok. Não, não, não. Não, não tem nada a seguir aqui. Acho que é maluco. Curiosamente. Não. Ok. Aqui posso ver mais coisinhas. Aqui posso ver o mapa. Se não é que eu estou. Então, eu não participei de matar nenhuma. Ah, estão ali. Não fiz. Não fiz nada. Obrigado, malta. Eu perdi um. Yeah! Yeah! Não fiz nada. Ok. Rover. Um wounded. Tenho um wounded. Ok. E agora aqui. Aqui poderia ver, por exemplo. O que é isto? Não estou a perceber. Ok. Aqui nós podemos ver o loot. Que recebemos. Ou ainda vamos ver o loot. E também podemos começar a fazer upgrade aos nossos soldados. Portanto, em vez de termos um recruta, podemos passar por uma milícia por mais 10 denares. Está bem. Pronto. E neste preciso momento. E neste preciso momento. Agora, os nossos custos semanais passaram para 16, como podem ver. Pronto. É interessante. Muito interessante. Ora. Aqui agora já posso sair. E agora sim, tenho aqui as minhas coisinhas todas. Vou ficar com isto tudo, porque eu, por enquanto, sou muito pobre. Ah, ok. Vanessa, junta-te. Sim, partilho no Facebook. Eu fiz isto assim um bocado... De improviso. Eu que ainda recebi dinheiro. Sim, senhor. Eu que ainda recebi dinheiro. Mais do que isto não posso. Ok. Agora. Não atacar este tem 60. Portanto, dá jeito. E agora temos de ir... Já devia ter aparecido. Ok. Se calhar tenho que ir para Aven primeiro e ir falar com o marcador. Ok. É isso. Ok. Vamos atacar. E agora vai aparecer aqui a zonazinha dos bandidos. Eu esta quest já fiz. Aqui está. Mesmo lá de Asgard? O que é que estes caixas sabem que eu não sei? Juntem-se. Ok. Vamos ver se eles têm alguma quest boa. E que seja para andar a porrada. É porque eu não gosto de andar a cavalo. É... É... É demasiado... Como é que eu ia dizer? Tem delay. Portanto, tem atraso. Eu viro o manipulo e ele demora imenso tempo a virar. Parece que está a flutuar também ao mesmo tempo. Ok. Sim, é melhor. Apesar de ser mais lento, Ele também para um bocadinho, não é? Quando estamos a subir num terreno. Ok. Village Hell. Bem para si que eres tu. Opa. Mas isso... Mas onde é que eu vou? O gado. Tenho que ir roubar outras aldeias. Pá, desculpa-me. Mas assim não. Por enquanto não. Money. Denares zero. Fantástico. Também tenho pouca comida. Tenho que começar a... A ter comida aqui, certo? Muito provavelmente. Já posso pôr isto? Não? Bom. Ok. Tá bem. Já tenho a ficar-se com uma comidinha. Tô com uma comidinha. Tô com uma comidinha. Que... Que action? Ah! Não retira de aventura. O que é que isso aconteceria? Resume travel. Sim, ok. Tipo, ah! Já estou farto! Fico por aqui! Ah, ok. É isto mesmo. Mais 6. Pronto, é isto. E este aqui. Mais 4, tu lag. E este não me diz nada. Isto é para vender. Portanto, não parece que um club seja melhor que uma espada. Mesmo que seja... Focujado. Swing 20. 24. Bem, também não é muito melhor. A espada também não é muito melhor. Ok, vamos atacar o hideout. Eu tenho que perceber depois, com mais calma, é como é que eu faço, então, as horas. Ah! Pull this position. Follow me. Follow me! Yeah! Vamos atacar isto. Everyone charge! Onde é que eu se dão? Vamos, 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 vamos! Não! Não, 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 não! Olha agora! E agora porquê que eu não tenho... Ah, também deixei aqui os bolts. Oh, meu Deus! Em questão! Não se percebe nada! Ai, não, quero ver! Bom, dá pera! Bora! É isto? Será isto? Não. Acho que perdi as minhas setas todas. Está ali um. Ok. Aquilo já está. Acho que agora tenho que me aproximar da caverna. Acho que é aí que eles vêm. É. Pá, sério, espero. Então, não. É pá, não. Ai, meu Deus. Estou aqui a ter problemas com os direcionais. Ok. Era isto que eu queria. Os meus soldados estão-se a divertir. Banhamos? Yeah! Os meus soldados são belíssimos. Fá, fogo. Epa! 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 Agora tenho imensas coisas para vender. Espero conseguir vender. Espero conseguir ficar com isto tudo. Ainda dá para levar mais? Bem, isto é capaz de me dar uns trocos. Ainda dá? Ainda está aí fora. Pronto. Fantástico. Pronto. E estamos bem. E a partir daqui, posso começar a fazer o que eu quiser. Entretanto vou para Praven. Ver se há para ali mais alguma quest. Que não seja simplesmente... Ainda não serve para nada. Mas já agora mostro para fazer o castelo. Ah, outra coisa. Pode ser na primeira pessoa. Estava-me a esquecer disso. Podemos jogar isto na primeira pessoa. Alguns cenários são mais curtos. São mais controlados. Eu não estou a conseguir jogar na primeira pessoa. A porta para o centro da cidade. Então, vá. E isto é a nossa cidade inicial. Agora tenho um gorrozinho porque está frio. Como podem ver, a energia não recupera logo. Portanto, é preciso ter cuidado. Podemos falar com praticamente todas as pessoas e perguntar-lhes como é que é a vida. Ele diz que a vida, pronto, é uma merda. Vamos ver se conseguimos aqui mais uma missãozinha. Depois também quero experimentar o multiplayer. Aqui deve ser um mercador. Aqui deve ser um mercador. Ok. Podemos já vender as nossas coisas. Portanto, é importante. Nós temos de fazer dinheiro. Não se esqueçam que estão a tomar conta de um exército. Por mais pequeno que seja. Show me what you have. Deve ser verdade. Bom. Portanto, o mercador tem 444 denares. 459. Vamos lá. Vamos a vender aqui umas coisinhas. Ora, 27 swing. 24. Mas tem trust. E isto não tem trust. Então... Então, toma. Fica com um. Fica com um. 24 to body. Ah, isto é melhor. Isto rock. Isto é uma stone. Isto é mesmo uma arma. Muito bom. Posso vender. Preciso dinheiro nesta primeira fase. Preciso bastante dinheiro. 14 lags. 4 lags. Uau. Pô. Eu acho que depois posso equipar... Não sei se é só o meu... Isto é melhor. Não sei se é só o meu... Os meus companheiros. Que posso equipar itens. Ou se posso equipar também aos... Os meus soldados, no geral. Mas pronto. É pá. Aqui. Muita armadura boa. Muito. É o que é. Obrigado, Armour. Deixar.. A ver. Vamos meter assim. Já agora arranjar isto tudo. É uma forma mais rápida. De arranjar. Ah calma. Do que é nada disto. Ok. Ok. Mais dinheirinho. Ok. É isto. As pessoas são emburrecidas, não falem nada. Deve ser outro marcador. Ah, é essa! Uou! Ok. Vamos chegar pela espada enforrejada, já não é mau. A movimenta das postagens, por isso é um bocadinho melhor, mas pronto. Isto é um símbolo. Só uma loja. É mesmo. Interessante. O que é que está dizendo para mim? Acho que isto se calhar dá-me mais coisas. Bom, paciência. Aqui, mais coisas para cima. Não dá para ir? Não. Ok. Coisa boa. Me apetece ir lá para fora. Vamos já... Vamos já para aqui. Feito. Eu sei que há aqui uma espécie de Kildemaster. Olha lá como se chama. Aqui foi onde eu vim de outra vez. Que tem quests. E era isso que eu queria. Porque eu não sei nem que eu vou arranjar gado. Sem ser... Sem ser atacar outras vilas. Mas eu, por enquanto, não queria atacar nada. Formado é bonzinho. Isto deve ser a taberna. Pelo 5%. Bom, então vamos lá. Mas é para fora. Que feliz. Muito bem. Interessante. Estão percebendo muito bem a outra missão. Pelação indiferente. Até a doi. Ok. Este é o nosso reino todo. Acho que dirim. Ainda é. Depois eu, se não estou enganado. O que pode acontecer depois é que... Isto vai mudando. Depois vão haver conquistas. Vão haver guerras. Portanto, temos que estar também sempre atentos ao que nos espera. Aqui temos um castelzinho. Interessante. Ok. Vamos aqui ao castelo. Para depois atacarmos ali. Istimear. Ali no cantinho bom. Fazer uma espécie de saque. Por que não? Não vou a um castelo. Porque seria estúpido a minha parte. E vou eu. Triunfante. Ah, e podemos ser atacados por bandidos. Espera aí. É já. Ok. Vamos lá combater mais uma vez. Desta vez espero participar mais. Fogo. Ok. Os guerras estão ali. Os guerras estão ali. Não, não é? Eu perdi gente. Eu perdi gente. Agora eu estou. Foi um massacre. Mas tu vais fugir. Mas tu vais fugir. Fugiu. Sacana. Ganhamos pá. Uhuuu. Perdemos. Perdi dois saldades. Isto não dá para melhorar? Ah, dá. Melhorar 5. Moral excelente. 31 denares. Temos comida. Não é mal. Não é mal. É... Belúrdios outra vez. Ainda não melhorei a minha equipa. A minha equipa. O meu equipamento. Bom, dá cá isto tudo. Depois vamos vender isto tudo outra vez. E assim se vai fazer dinheiro para outras aventuras. Já não dá para mais. Já não dá para mais. Está bom. E mais de 69 denares. Boa. Portanto, agora. Agora é mesmo. Agora tem tudo a ver com o que nós. Routed enemies. Travelling. Ah, eu posso... Não me digam que eu posso atacar. Estão a ver estas mensagens em baixo? É interessante isto que eu estava a falar. Portanto, o mundo vai avançando. E vai-nos dizendo o que vai acontecendo. Por exemplo, os... Os... Ai, peço desculpa. Os nobres... Ando em guerra. E é tudo em tempo real. Onde que é recortar? Epa! Calma lá. 77. Está bom. Vamos ao centro. Vamos ver se temos alguma missão. Ganhei. Como é que eu vejo o logo? Renowned. 11. Hum. Ok. É isto. Tenho que melhorar a minha... A minha fama. Onde estará o chefe da aldeia. Só pode ser este, não é? Nem mais. Ah! Está tudo bem? Pronto. Como é que sabes? Vamos embora. E vamos ali ao outro lado. Isto. Inventário. Ok. Então vamos lá equipar-nos aqui com umas coisinhas. Faz um bocado confusão de ser melhor, mas pronto. Mas se é... É. Não anda a fazer. Não. Isto antes de ir para ali. Porque se eu vou saquear, vou precisar de mais espaços de inventário. Já somos 18. Uh! E agora, como se costuma dizer, o mundo é miostro. Pelo menos até existirem ataques. Então acho que vou fazer umas quantas quests. Ok. Ok. Já é de noite. Será que eu consigo... Falar com o Lorde? Ah! Mas temos aqui a senhorita. Que eu já posso começar. Não sei se este é daquelas que eu posso falar, mas... Não sei se este é daquelas que eu posso falar. Nada feito. Isto é o Lorde? Ah! Kingdom of Swadia. And the Lord of Euridon and Rudna. Ah! Também tens imensas coisas. Fico aí. Ah! Está-me a desprezar. I need to send a letter to Count Daglan, who should be currently at Thibaut Castle. If you were heading towards there, would you leave me the letter needs to be in his hand in 30 days. Certainly. I intend to pass by. Ok. Ok. Posso fazer isto? Por que não? O que é isso que eu sou? Hmm. Ah! The Kingdom of Rodox Portanto, eles estão Ele está à procura de Malta Bom, agora, o grande problema Disto é encontrar onde é que é o castelo Que ele está a falar Tem 30 dias para lá chegar Ora Tilburg Castle Esse um ceguete é tão grande Ah, está aqui Mas aquilo que eu queria mesmo, mesmo, mesmo É atacar isto E vou atacar mesmo Tem 30 dias, certo? Espera, quantos dias é que eu vou demorar a chegar lá? E quantos dias é que eu vou demorar a chegar ali? Tantas decisões, meu Deus Não devo demorar 30 dias a lá chegar Podas não vendia aquilo que eu queria vender Isto está tudo a correr mal Mas vou Vou roubar o gado Boa Roubei gado Nice 1 Pronto Vem de Mal Pois 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 A minha relação com O Com o Lord Não foi nada de coisa Ah Dos Rodaques Foi roubar os Rodaques Pô Está bem Então Lá vamos nós Aqui está a correr uma coisa Um pouquinho de uma velha Aqui está a correr mal Acho que eles deviam Melhorar a velocidade Do deslocamento Porque isto realmente Demora imenso tempo Pode ser que pelo caminho encontre bandidos Por exemplo Para lutar um bocadinho Esta parte é capaz de ter um bocadinho mais secante Para quem está a ver Mas pronto Isto é o early game Também não Já ficam com uma certa ideia Do que esperar Aliás Vocês ficam com Uma ideia De um caminho a seguir Portanto Vocês podem fazer Um início De jogo Completamente diferente Do meu Quer dizer Eu acho que aquela quest Acho que Por agora Parece sempre Mas Mas No geral Façam o que vocês quiserem Suadia Olha Estão a ver aqui Ataques Being raided E eu posso chegar lá Se não me engano E ajudá-los Será que eu vou o tempo? Ok Aqui eu sei chegar Será que eu vou chegar o tempo? Ah Looted Bolas Já foi Bom Paciência Meu Deus Onde é que está Aquele castelo? É melhor ir logo Para aqui Senão Depois faço a minha vida Muito longe Está muito longe Mesmo 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 E onde é que eu estou? Estou aqui Com os meus 18 soldados Ainda nem uma semana passou Que ainda não fiz o pagamento Mas depois tenho aqui Aqui uma aldeia Para roubar Uou O que é isto? Está a haver luta Mas de onde? Então nós temos que ter sempre cuidado A parte política Esta é a parte mais política Do jogo Parecemos Quem devemos apoiar Quem não devemos apoiar Tem o bom castle Está quase Está quase Ganhar a favor de um Lord Poderá ser Muito bom Bem Vou a mandar uma cacetada Nesta terra E isto calhar Depois nesta Vamos até Vire um Lord Tentar matar Estamos a chegar Estamos a chegar E aqui estamos nós Também tem três rings Têm três castels Someday Ah Têm três 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 Têm zehn Têm três Têm duas Têm três Têm dez Têm três Têm quatro Têm três Têm quatro eu tenho que ir bater nesta malta coletar meu Deus, mas onde é que estão as coisas? este mapa é tão grande que já deve ter passado tantas vezes pela aldeia eu é que não estou a ver acho que isto são os árabes isto tem que ser aqui, certo? oh meu Deus suno, ok, pronto tem que estar suno ah, está aqui espera aí, mas isto é um felde que eu vim aqui recortar a malta ui, eu vou bater nesta malta toda ok pode ser, entretanto vamos aqui dar uma pancada nestes por que não? vamos ver o que é que acontece precisar de eu estar aqui, se calhar, muito próximo do Lord mas... vamos lá ver o que acontece vamos lá ver o que é que acontece o que é que acontece? o que é que acontece? o que é que acontece? vamos embora, vamos embora então quer dizer que não encontrei, que não consegui ficar com nada olha, bela treta então eu fiz mal não tenho nenhum nível não está a correr bem não vou estar a... não vou estar a... por isso que é a minha relação com este Lord ok, vamos para aqui e depois se calhar vou vou experimentar o multiplayer entretanto tempo passa enquanto enquanto espero para chegar a Ilindá olá como se chama olá como se chama Ilindá realmente estes tempos de espera podiam ser podiam ser um bocadinho melhores ainda estou tão longe o que é que não quer ficar mal com os... ah, que fuck it vamos então vá vamos lá ver se eu percebo se eu percebo como é que funciona isto do kettle tempo enquanto eu não preciso de mais 18 certo? wow o que é isto? ah pronto, cá está olha, boa portanto, já sabem quando passa uma semana tenho que fazer os pagamentos à malta e agora como é que isto funciona bring the herd to stop drive to get onward slaughter some of the animals eles desaparecem então mas eu fico sem o já agora deixa-me ver como é que está como é que está a moral a minha very high já não está excellent eu acho que isto é porque eu não estou a lutar eu preciso lutar também para eles sentirem mais necessários talvez não realmente é isso bem, eu por enquanto estou a gostar bastante do jogo é rudimentar é mas eu acho que apenas a nível dos gráficos hoje em dia acho que não são muitos os jogos que dão tanta liberdade por outro lado o único problema ou por outro lado temos um problema que é não temos um objetivo muito, muito, muito claro portanto nós podemos fazer o que quisermos basicamente e isto não é exagero podemos estar o tempo todo a roubar a saquear aldeias e a ser inimigo de toda a gente podemos estar a ser um belo guerreiro para um rei podemos estar a participar em torneias e fazermos ricos podemos ser marcadores e etc e cabe-nos a nós descobrir como o fazer e quando o fazer portanto eu por agora vou manter-me concentrado em quests como tenho estado a fazer para ganhar se calhar um bocadinho de reputação também ok ok passa tenho que voltar para lá vai ser uma sécula e coitados não vá peço desculpa ai meu deus tanto dinheiro coitados coitados devia ser atacado aquele castelo ah pôs agora odeia-me deixa-me ir ao centro vê se se eles reagem quer dizer agora posso roubar o o conto certo é de noite não está aqui ninguém é pena é pena mas faz sentido ok e agora para não vou fazer mais não vou tirar mais areia para afogar mais areia para afogar mais lenha para afogar vou é vender as minhas casinhas vou precisar aqui eu lutar mas isto teve sobre-ataque que estranho o dinheiro conta como se fosse meu conta como se fosse meu ah bolas eram coisas era um bora 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 lutar não devia estar lutar porque ainda tenho imensos ítems mas fuck it oh fuck não ai porque eu tinha um cavalos pego o pitil chato charge como é que eu sei a minha minha estratégia ali vem eles isto é isto é interessante é giro ver a malta a vir ao longe acho que o nosso exército temos que fazer também posso agora fazer de género es tem ground e chinos vir Uau! Yeah! Nível 2! Morram! Charge! Son of a bitch! Mataram o monselado! Oh, look, I'm here! This is gonna stop. I'm here! You're gonna have to go! No, 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 no! I don't think this is going to be a bear. está feito perdi filmo ao menos pronto ok, está muito alto a fazer a pegreda dava jeito de ter realmente arqueiros será que dá para ah, capture enemies manhunter rescued prisoners posso ficar com ele, higher ok, nice o weekly cost 61, bem tenho que ter cuidado ui, estou falando de ter cuidado não preciso nada disto provavelmente já tenho tanta coisa para vender não vendi nada ah, mas acho que sou bem vou lutar um bocadinho 59 denares, boa isto, isto isto é um perigo logo vamos fugir realmente não quero estar a perder coisas antes de ter com o Lord vou pra even vender as cenas posso ir logo diretamente que é também muito fixe e depois acho que com os cercos o que acontece também é muito interessante é que quer dizer, é interessante agora não vai ser muito interessante quando começar a acontecer mas basicamente como estão em cercos não entram alimentos e não entram novos itens para os inventários e então eles não só a malta começa a ficar um bocadinho mais pobre como como não consegue comprar nada e isso é acho que isso é mesmo muito interessante aqui um pãozinho se calhar não é melhor um pouquinho epá uou 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 acho que vida também era importante para a moral da minha parte ok vou ficar aqui uma noite já para descansar como estou um bocado está a acontecer imensas coisas aqui os notes preciso ir ver os notes por causa das quests ok tenho que voltar é isso mesmo detect a bandit lair uou o que é isto? ainda não falei com ele uups vai lá amigo vai lá amigo entra epá que treta pois boa hum 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 E aí Ok, vamos lá então Apanar-me Aí da frente Bolas É fácil não vai atacar ninguém Meu Deus, mas esta malta é má como as cobras Fogo Vamos lá Ok, ok Agora eu preciso de um exército, bora O que é que tu pensas que és? O que é que tu? Bora 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 Subvivi E ganhei um troféu E ganhei dinheiro E ganhei um troféu Ok Pronto E agora seguimos a nossa viagem um bocadinho mais ricos E se calhar com um bocadinho mais de favor Em relação ao reino Portanto, fantástico E agora vou gravar E vamos se calhar passar para o multiplayer O que é que vocês acham? Entretanto tenho que ir O que é que eu vou gravar? Ok, então vamos passar para a segunda parte Ok, então vamos passar para a segunda parte Ora, multiplayer Vamos lá ver se encontrou algum jogo Sim, sou o John Samus, confirma-se Ah, opa, outra vez É mesmo este Para o seu profile Obviamente que é o urso O multiplayer é que eu não experimentei de certeza Onde acho Também não está aqui ninguém Estão 11 É porque é para onde eu tenho que ir 4 Oh, meu Deus Está quase vazio Acho que o jogo não está a vender muito bem Uma pena Posso entrar? Vamos ver Vamos ver Choose a faction Vamos chegar com os Nords Nords Archer A Skull O que é que é a Skull? Não interessa Ok, é isto mesmo Bora Dan E agora o que é que eu faço? What? Tenho que atacar alguma coisa? Ok, dá para enviar mensagens Tem coisa Oh No caso Estou curioso Agora estava a pensar Se eu começar a atacar os reinos do Norte Na neve Será que depois vou ter que ter em atenção também a roupa? Por causa do frio Será que eu estou bem em consideração? Eu estou aqui sozinho Não Estou a ver qualquer coisa Show controls Show game rooms Check profile De quem? Abre um cavalo Será que eu selecionei mal O jogo? Um técnico de cavalo Concele-a Portanto És alguém Certo Posso chegar ali Ou se não consigo Olha para isto E após consigo ir em frente Ah Vamos lá A ver se consigo Se consigo Encontrar alguém Uhul Está ali um castelo Posso ir para ali? Não Não posso Ah Bom Então quer dizer que não está aqui ninguém Hum Seja para morrer Bom Vamos ver outro Consigo selecionar Outro servidor Outro jogo Aliás Estão um Battle on ice 4 Ruins Ruins E é só o que há Então como é que eu agora faço? Seleciono aqui Tipo Posso conecto É muito intuitivo Se é assim que funciona Por onde é que eu fui agora? Meu Deus Ah A malta Ok bora Posso ser este Não interessa Spearman Fuck it Let's go Go 6-2 Ui Olha que bom Tá como estava hein Este é meu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estou Vanessa Estou a gostar do single player Ao menos Porque por agora Não estou a perceber muito bem Aqui o multiplayer Meu Deus Está a ser horrível Mas o do single player Estou a gostar bastante Vamos ver Se eu tenho imaginação suficiente Para chegar ao fim do jogo Ou menos avançar no jogo Não sei se o jogo tem fim Toma Mateus Boa boa Girei com isto Já estou quase morto E morri Epa Mas matei um Que bom Agora vou para o cavalo Ah man Se eu tenho um cavalo Uuuui Matou-me o cavalo Não se faz Meu Deus Já estou quase morto Como isto funciona Como isto funciona Dei Dei Opa Morri com a pancada de um cavalo Eu respondo ao menos É rápido Ai meu Deus Só aqui Dezessete Três E eu matei um deles Ui Dei 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 Toma! É uma T2! Bora! Estou aqui, estou morto. Estou aqui. Olá, viu? Olha agora, não estou. Isso aqui não vai matar toda a gente. Ipá! Fogo! Ok. Tem um bocado de esquenta. Não há outros modos de jogo. Ipá! Isso é até aos quantos? Ipá! Hum! Tenho que comprar as coisas. Ah bem. Eu vi vídeos de malta a fazer saques. E assim seria mais interessante. Let's go Dual! Eu não. Estes gajos não saem de cima dos cavalos? Fico comentei mais malta da minha equipe. Yeah! Tá bem. Ok. No inicio posso escolher. Se mais que eu quiser. Ok. Tenho mil para escolher. Ok. É porque é isso que eu vou matar com tanta facilidade. Vou fazer mais uma partida e se calhar vou desligar. Pronto. Pronto. Se calhar não se vai lá. Que? Ah! Ai! 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 Não se vai lá. Não se vai lá. Homem! Olha o cavalo! Agora somos três, porque é que não estamos a aproveitar? Olha a equipe, ainda podemos ganhar isto! É por este lado que vou por isto! Espera aí que eu já te vi! Eu mento abaixo ao cavalo, estou-me a cagar por ti! E agora, e agora estás bichado! Agora nem mais! Bora, bora, bora! Um já está! Por aqui! Está com mais malta! E com mais malta, tem que não tivesse tudo a cavalo! Que é a única tática! Partiu-me escudo! Vamos lá cá! Vamos lá cá! Então! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pronto! Nós quantos é que somos? Podem, eles podem mudar de... Pode... É um bocado parvo! Estou meio e podes mudar. Merda! Perdoe-me desculpa. Fogo, pá. Irritantes. A Malta Online, realmente, fogo. Encontra sempre a coisa mais nojenta possível e não faz outra coisa senão isso. Ou é cavalos, ou são setas. Fim, cara. Fim, cara. Fim, cara. Fim, cara. Toma! Ui! Fim, cara! Fim, cara! Todo mundo faz umaởいた. Um provedino, truly. Um investimento... Fim, cara. Fim, takiego! Está ali um. Está aqui o outro. Está ali um. Está ali um. Toma. As setas tiram imenso. Falarem setas. Estás a brincar. Já estás aqui. Bora. Que sacana. Ah pá. Mano uma seta mesmo à última da hora. Fode. Comecei a ser tática. Toma. Tu outra vez. Opa. Já fui. Tchau. 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 Não demonstrei o melhor possível do jogo multiplayer, penso eu. Acho que não tive sorte com os jogadores. Uma espécie de arena, tornei. Ok, isto está ali malta. Ah, não melhorei as minhas coisas. Isto é mau. Estou a perder. Tchau, tchau.